Atenção, gestantes! O Hospital Infantil Francisco de Assis, IFA, comunica que a partir das sete horas do dia dois de janeiro de dois mil e dezenove, as gestantes atendidas pelo SUS que moram em Cachoeiro de Itapemirim, Muqui, Presidente Kennedy, Jerônimo Monteiro, Atílio Vivágua e Vargem Alta, devem procurar em casos de urgência e emergência e para a realização do parto, o novo serviço de maternidade do IFA, localizado na Rua Coronel Guárdia, número cem. Desta forma, a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim deixa de atender as gestantes pelo SUS e o serviço passa a ser prestado pelo IFA para os municípios acima citados. Agora, além da pediatria, o IFA, em sua nova estrutura, passa a oferecer serviços de maternidade com o padrão de qualidade que você já conhece. Hospital Materno Infantil Francisco de Assis.